Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero apresentar para vocês esse apartamento localizado aqui na rua Doutor Cisepreda Zambujo Vieira, em Canoas, condomínio Vida Viva. Aqui é a porta de acesso ao imóvel, nós estamos aqui na sala, imóvel bem amplo. Olha só, aqui em outro ânimo. Aqui nós temos o corredor que dá acesso aos dormitórios. São três dormitórios, sendo uma suíte. Aqui temos o primeiro dormitório. Uma excelente iluminação natural. Então aqui o primeiro dormitório. Aqui nós temos o segundo dormitório. Todo ele com a pintura nova, né? Tudo bem. Um excelente estado de conservação aí, piso, paredes. Aqui a suíte. Também muito bem iluminada. Olha aí. O banheiro da suíte nós temos a pia, armário, sanitário. Box de vidro e chuveiro a gás. Então aqui o banheiro da suíte. Banheiro social também nós temos a pia, o armário, sanitário. Box de vidro também e chuveiro a gás, né? Chuveiro e torneiros com aquecimento a gás aqui através do junker que tem no apartamento. Cozinha americana. Cozinha conta com esse balcão aí. Armários, pia. Aqui temos a churrasqueira. Aqui também na área de serviço temos armários. Olha aí. Aquecedor. Tanque, entrada de gás central. E espera para a máquina de lavar. Então aqui no outro ângulo para vocês verem. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar.